Já existia uma fanfarra aqui no município de Alto Garça, mas ela não tinha a lei que aprovava funcionar. Agora nós criamos a lei, mandamos para a Câmara, foi aprovado por unanimidade e hoje nós iniciamos as matrículas do projeto Fanfarra. Então as matrículas estão sendo feitas na Secretaria de Educação, no horário das 8 às 11 e das 13 às 16. E quem que pode participar, secretária? Olha, a Fanfarra, nós criamos uma Fanfarra municipal para que todas as pessoas interessadas possam participar. Então nós estamos começando com os alunos, a partir de 10 anos todos os alunos podem participar, tanto da rede municipal como da rede estadual. E se tiver alguém da comunidade também que não seja aluno que queira participar, poderá participar. E já tem data para início destas aulas? Como que está essa situação? Sim, nós estamos efetuando a matrícula, a matrícula vai acontecer hoje, amanhã e depois, ou seja, segunda, terça e quarta. Na quarta-feira nós teremos reunião com os pais, a reunião vai acontecer lá na escola Maria Hermelina, às 18 horas. E para a gente estar dando todo o andamento. E na próxima segunda-feira nós queremos dar início aos ensaios. Bom, e esses ensaios vão acontecer onde, secretária? A princípio, esses ensaios vão acontecer lá na quadra Coati, lá da Vila Morena, porque lá é uma quadra que é a extensão da escola. Então hoje a gente disponibiliza o espaço lá para a comunidade, né? Então já foi bem conversado que a gente ia disponibilizar esse espaço enquanto a gente não estivesse usando. Então a partir da semana que vem a gente vai ter que eliminar alguns horários que foram ofertados para a comunidade para ficar para os alunos. Então aqueles interessados só estão procurando a Secretaria de Educação para tirar as dúvidas? Com certeza, pode estar procurando a Secretaria de Educação, que lá nós temos o professor Jairo, né? Que vai ser o instrutor da Fanfarra e o João Marques é o nosso coreógrafo. Então eles já estão lá fazendo as matrículas.